Dá tempo, tá? Um telespectador comenta que há seis anos a minha mãe e a irmã foram assassinadas pelo padrasto. E foi que encontrou, né? Fui eu que encontrou os corpos delas. E até hoje eu sofro muito. Choro, não consigo dormir. Quando dá horário, meia-noite, foi a hora que elas morreram, eu fico vivendo um flash, exatamente, Tepte aí, né, Jona? De tudo, não consegue ver uma faca que fica chorando. Inclusive, não vivo mais normal. Devo procurar um tratamento, sem dúvidas, né, Jonaína? É, deve procurar um tratamento, sim. Você tem um quadro muito característico de transtorno de estresse pós-traumático. E sim, realmente, aconteceu um trauma muito grande na sua vida, falando de mãe, né, da irmã, o padrasto, tantas pessoas envolvidas perto de você. Então, você precisa mesmo. Tem que correr, literalmente, e prestar atenção. Dá uma aguinha aqui pra Jona, pra ganhar. Ah, essa é a minha. Traga uma aguinha pra minha, doutora. Ah, gente, dá uma aguinha aqui. O telespectador até comenta aqui conosco que não quer ser identificada, e pelo lado identificado, a gente sabe que é uma mulher. Mas ela traz algo que a gente, infelizmente, tem noticiado bastante, que são assédios em vias públicas. Basta a gente lembrar de uma jovem que estava andando de bicicleta, e o rapaz no carro, né, na verdade, eram rapazes no carro, se aproximaram e tentaram alisar a bunda dessa pessoa que estava fazendo, né, o seu exercício físico ali. Outra situação muito comum, que são relatados, as delegacias têm um número, são pessoas que fazem isso nos ônibus, nos transportes coletivos. Então, essa fala dela é muito comum. Ela disse que foi assediada na rua e hoje nem quer mais sair na rua, nem consegue. E não consegue mais fazer isso sem surtar, sem achar que vai acontecer de novo. Então, o que pareceu bobagem, o que tem gente que consegue reagir, se posicionar, até chamar a polícia pra resolver e seguir a vida, tem outras pessoas que passam por isso, Jonaína, e sofrem mais. É importante a gente diferenciar que a dor do outro é diferente da nossa, né? É, e olha, veja só, quando ela fala de não conseguir fazer mais, a gente terminou outro bloco explicando que a ansiedade e o medo, ele tem essa necessidade, né? O medo faz com que você escape, se esquive das coisas difíceis da vida. E isso tem a ver com proteção. É muito importante, o medo gera a nossa integridade física, a nossa defesa. Mas, em alguma circunstância, a gente pode parar pra pensar que, nesse caso, ela vai ficar disfuncional. Porque, e a vida dela? E como é que ela vai lidar com tudo isso? E não sair nunca mais de dentro de casa? E essa sensação que ela sente, taquicardia, boca seca, como se fosse acontecer tudo novamente, que é a revivência do fato. Então, você precisa de uma ajuda, realmente. E a Anny traz um relato, e ela tá na dúvida se é um trauma ou não, porque ela diz que passou por um assalto quando ela tava grávida, já faz meses. A gente até vê o bebezinho ali na foto. Só que ela diz que, quando tá em um local que lembra o ocorrido, ela se recorda. E aí, a gente precisa entender, lembrar do ocorrido, não significa que tem trauma. Tem que saber o que é que ela sente com essa lembrança, né, Jomaína? Por isso, a memória, ela tem uma busca te ajudar pra que você separe os eventos bons da tua vida, os eventos difíceis da tua vida. Os bons você vai querer repetir, você vai querer sempre fazer novamente. E os difíceis, o objetivo da memória é fazer com que você não passe mais novamente por aquelas dificuldades. Então, quando você fala de lembrança, provavelmente você tá falando de uma memória do que aconteceu. A gente não sabe se essa lembrança, quando o local é semelhante, ou o horário, como aquela pessoa disse. Antelio, o que tá meia-noite, né? O horário, o que ele passa, a sensação de choro, a lembrança, a vivência dos fatos. Então, são várias características diferentes de uma memória. Aí, você precisa identificar se é só uma lembrança ou se você tem outras sensações. Outra coisa importante também é a questão temporal. Às vezes, no caso dela, ela até disse que faz alguns meses. Mas tem gente que acabou de vivenciar o fato aí, que lembrando, já virou um trauma. Não, calma. Tem que ter... Porque enquanto tá muito recente, né, Jana? A gente tende a sentir muitas mesmas coisas. Porque tá muito próximo ali dessa questão temporal, né? É uma questão que a gente viu, que o transtorno de estresse agudo, ele tem mais ou menos um mês ali pra acontecer. Então, se tá muito recente, é isso. Bom demais o nosso papo hoje. Janaína está nas redes sociais. Semana passada, ela ultrapassou a marca de 5 mil seguidores, graças a vocês maravilhosos. Ela é toda fofinha, agradecendo as redes sociais. Eu amo seguir Janaína no Instagram. Arroba Janaína GFW. Desica, abre o Instagram, já aproveita que você tá aí. Desica, que vai mostrar o nosso. Mostra onde Janaína fez hoje, né, uma postagem tão legal sobre saudade, pra gente entender esses tipos de saudade. Sabe aí que faz parte, né, Jana? Mais saudade sem sofrimento. Tá muito legal. Olha aí, ó. Tá com 5.103 seguidores. Maravilhosa. Então, três fatos sobre como lidar com a saudade, né? Então, ela explica direitinho. Ó, que é rede de apoio, é diferente saudosismo. Tá muito legal. Muito bom mesmo. A gente tem que enxergar, inclusive, perspectiva negativa, perspectiva positiva, questão do luto. Uma postagem muito interessante, né? Hoje também eu coloquei nos stories, Fernandinha, fazendo menção à homenagem a Aaron Beck, que Aaron Beck foi o pai da terapia cognitiva comportamental. Sim, sim. E ele hoje nos deixou aos 100 anos. Então, ele fez a psicologia dar um salto em relação à ciência, à pesquisa, minha homenagem à TCC e a Aaron Beck. E maravilhoso. Pai da Judith Beck, que é autora daquele livro maravilhoso, chamado Pensa e Magro, né? Que muita gente, ele se popularizou muito, tem a versão para o terapeuta, tem a versão para o paciente, ele se popularizou muito para quem quer emagrecer. Então, é o pai daquela autora. Quem é a Aaron Beck? É quem criou, literalmente, a TCC. A TCC. E aí, é o pai daquela outra maravilhosa que segue o mesmo caminho. Esse é o mesmo. Feita a nossa homenagem, o nosso registro. Janinha, um cheiro para você. Um beijo até segunda. Se Deus quiser. Ó, deixa eu dar um recado aqui. Dá tempo passar primeiro no Instagram?